Onde estou? Quem sou eu? Cleópatas, meu amor, vamos lá, vamos conhecer Esse povo de Roma Por favor, olhe só Ovo de Roma Ovo de Roma Cadê meu jacaré? Cadê meu jacaré? Cadê meu leão? Cadê meu jacaré também? Por favor, trouxe lá do Império Romano Quem não dançar, dança na manivela Eu vou jogar vocês no meu jacaré aqui Mãozinha pra cima Alessandra do Caponé Em vez de destacar o meu raiz do Império Romano E o meu povo dançando, dançando a manivela Bom dia, Tazinha Onde eu vou jogar? Gum scapando Comprim Comprim Saia do chão, saia do chão, saia do chão Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se eu dançava a minha terra, ela tocou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se eu dançava a minha terra, ela tocou Dizendo que aqui tá frio, aqui tá frio Muito quente, aqui tá frio Aqui tá quente, aqui tá frio Muito quente, aqui tá frio Pega no tequinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinela Sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no pontinho dela Pega no rostinho dela Pega no rostinho dela Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se eu dançar a minha terra, ela tocou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se eu dançar a minha terra, ela tocou Dizendo que aqui tá frio, aqui tá frio Muito quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio Muito quente, tá frio Pega no tequinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sabemos um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no rostinho dela Pega no rostinho dela Pega no rostinho dela Desce devagarinho Tanta tanta manhã e velha Pega no rostinho dela Panolando, patrão, palma de Roma Vamos lá Vamos aí com uma rostinho dela Pega no rostinho dela Sai do céu Sai do céu Sai do céu Vamos lá Vamos lá, pega no rostinho dela Pasto O sol comigo agora Agora sim, batendo palmas Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio Muito quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio Muito quente, tá frio Aí tá quente, aqui tá frio Tá quente Aqui tá frio Tá quente, tá frio Tá quente, tá frio Meu bem, tá quente Aí eu fui jacaré desse lá no meu império romano Oh meu Deus E você minha rainha Aí tá quente, tá frio Tá quente, tá frio Tá quente, tá frio Agora comigo agora Dizendo que aqui tá frio Tá frio, tá frio Muito quente, tá frio Muito quente, tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no pedinho dela Pega contigo dela Assiste pra carinho Pega no dedinho dela Pega no dedinho dela Rodamos, ovo de rostinho dela Ovo de rostinho dela Um beijão, Cleópata Um beijão Agora sai do chão Meu meu caro Meu caro Fica no dedinho dela Obrigada, galera.